Como já mostramos diversas vezes aqui no Balanço também, o setor da tecnologia cresce em Chapecó, né? E, infelizmente, como em boa parte do Brasil, profissionais qualificados faltam. Demanda está aí, e aí como é que faz? Então, oportunidades abertas aí para bolsas de estudo, para capacitação, eu quero chamar ele, Alexandre Carlos Madoglio. Vamos dar uma conversinha bem rápida antes de começar o assunto. É, só está nós dois, não tem ninguém acompanhando. É, esqueceu o cinto, Piazinha. Pois é, esqueci, e eu tenho dois ainda, Prado, se não tivesse, mas dois ainda. Ah, mas que barbaridade. Mas acontece, Gurijinho, não ligue, a gente, às vezes na correria do dia a dia a gente esquece. Mas está confortável aí, não tem risco nenhum. 100%. Então está bom, então está bom. Traz a informação para a gente, atualiza aí, bem-vindo no programa. Boa tarde para você, Prado, para todo mundo ligado aqui no Balanço Geral. Como você falou, cresce o setor da tecnologia, faltam profissionais e profissionais qualificados. E essa bolsa de estudo é uma parceria da Associação para a Promoção da Excelência do Software Brasileiro, em parceria com o governo federal e é destinada para estudantes. Ao meu lado, professora Jean Carlos Renches, que é o coordenador do projeto, bem-vindo ao Balanço Geral. Quem pode participar dele? Boa tarde, telespectadores. Boa tarde, Alexandre, Prado. Quem pode participar é qualquer aluno já graduado, já formado num curso técnico de exatas, ou então que esteja graduado num curso superior de exatas, ou esteja fazendo um curso superior na área de exatas. Lembrar que a área de exatas envolve informática, engenharias, física, matemática, química e outros cursos também. Faltam profissionais qualificados aqui no mercado de trabalho de Chapecó? Sim, falta muito profissional. Diversas empresas aqui da cidade têm vagas em aberto há mais de ano e não conseguem preencher essas vagas devido à falta de profissional. Esse curso é um curso, você ganha uma bolsa, ganha até um notebook. Quantos meses é de duração? Vamos lá. São duas fases. A primeira fase é dois meses de capacitação online, certo? Serão 250 pessoas que vão fazer essa capacitação online. Dessas 250, vai ser feita uma prova de nivelamento e vai sair 40. Esses 40 selecionados vão ganhar uma bolsa de R$ 1.200 por seis meses e um notebook incomodado que pode vir a ser seu no final, dependendo do seu desempenho no programa. Não tem nada de custo? Nada, custo zero. As inscrições vão até o dia 13 do 11. Show de bola. Obrigado, professor. Ao meu lado também está o Lucas, que está participando do programa, é estudante da engenharia da computação. Queria que você convidasse o pessoal para se inscrever e como é que está sendo para você participar desse programa? Isso mesmo. É uma oportunidade muito boa. Como o Jean falou, quem pode participar, se inscreva. Vale muito a pena. Além da bolsa, você ganha muito conhecimento técnico e também as oportunidades que geram. Conheço muitas pessoas que ainda não finalizaram o projeto e já estão empregadas para dar continuidade no final. Então, aconselho a todos que são da área de TI e de outras áreas que também podem participar a se inscrever. Show de bola. Obrigado ao Lucas. Para você que está acompanhando o Balanço Geral, se interessou, conhece alguém que está buscando uma oportunidade, as inscrições é pelo site que está aparecendo na sua tela, sc.nuescintervalo.com.br barra Residenciatic ou pelo telefone, que também está aparecendo na sua tela, 49 9977 8701 é a oportunidade de graça. Você ganha R$ 1.200, ganha mais o notebook e sai já empregado. Prado, oportunidades tem, basta correr atrás. Eu volto ao estúdio. Barco parado não ganha frete, né, coach? O negócio é que quem quer melhorar de situação, vá estudar, vá se qualificar. Obrigado, daqui a pouco você volta.